Salve, salve, galerinha! Pauladinha tá aqui, vamos resolver a questãozinha 62 da primeira fase da Unesp 2022. Mas antes, você que está aqui com a gente, inscreva-se aqui no nosso canal. É, moçada, tem muito conteúdo show de bola pra que vocês possam aproveitar. É, aproveita já, se você curtiu essa correção, se você curtiu esse vídeo, deixa lá isso aqui, moçada. Isso é muito importante pra que nós continuemos produzindo muito material. Bom show de bola pra todos vocês. Vamos lá então, questãozinha 62 da provinha da Unesp, primeira fase, 2022. Galera, vamos lá, vou colocar aqui a questão pra vocês. Eita, que beleza, Pauladinha, vamos lá. Vamos ler a questão? Considere o trecho de uma reportagem sobre a recente crise hídrica em alguns estados brasileiros. Cinco estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos. De acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho e setembro de 2021. De junho a setembro de 2021. Mas por que tem chovido menos? De acordo com os especialistas, três fenômenos explicam a falta de chuva no Brasil. O desmatamento da Amazônia. Galera, o desmatamento da Amazônia, consequentemente, ele traz uma menor eliminação de água na forma de vapor por transpiração da floresta. E isso minimiza demais a umidade naquela região. E esta umidade, que quando bate lá na Cordilheira dos Andes e desloca-se para as regiões mais inferiores, ela é importantíssima para a manutenção de chuva, de umidade, de volume hídrico. E com o desmatamento isso vem diminuindo de forma gradativa. E não é de hoje. Há muito tempo, há muito tempo que esse desmatamento vem acontecendo de forma inescrupulosa na região da Amazônia. Show de bola. O aquecimento global causado por queima de combustíveis fósseis. Galera, isso é importante. Quando você promove a intensificação da queima de combustíveis fósseis, você está aumentando a quantidade de gases do efeito estufa. Você aumenta, consequentemente, a temperatura. Altera a temperatura em regiões onde o clima era mais ameno, com maior umidade. Essa elevação de temperatura pode causar, sem dúvida alguma, eliminação de espécies que são mais sensíveis a estas variações de umidade. Começa a dificultar ou alterar a umidade do ambiente. Isso tudo é prejudicial, sem dúvida alguma. O fenômeno natural laninha. Galera, a laninha tem como característica primordial promover um resfriamento anormal um resfriamento anormal das águas do oceano pacífico. É, moçada. Oceano pacífico equatorial. Isso é importante que você guarde, hein? Então, laninha, que significa lamenina, amenina, no caso, né? Importante para você guardar, corresponde a um resfriamento anormal das águas do oceano pacífico equatorial. Galera, quais são as consequências relacionadas a esta tal laninha? Primeiro, ela promove uma diminuição da temperatura na América do Norte e Europa. Então, uma queda de temperatura muito significativa na região de América do Norte e Europa. Além disso, lá no Brasilzão, ou melhor, aqui no Brasilzão, nós encontraremos, sem dúvida alguma, moçada, uma elevação de chuva na Amazônia, uma elevação de chuvas no Nordeste, também partes do Sudeste. É, isso tudo vem acontecendo de forma significativa e vocês sabem que passamos por condições como essas, né? E, além disso, moçada, lá no sul do nosso país, esta tal laninha, ela promove seca e elevação de temperatura. Olha quanta coisa interessante que você deve guardar com bastante carinho relacionado à laninha. Legal? Sobre os fenômenos que explicam a falta de chuvas no Brasil, citados na reportagem, pode-se afirmar que, item A, o aquecimento global acelera o ressecamento do solo nas regiões sudeste e sul do Brasil, comprometendo o desenvolvimento da vegetação nas matas de galeria. Galera, você está ligado o que é mata de galeria? Mata de galeria representam aquelas vegetações que estão relacionadas às bordas ou às margens de pequenos córregos ou ambientes aquáticos. Só que qual que é a diferença de mata ciliar para mata de galeria? Como o próprio nome diz, a mata de galeria, ela fecha, ela promove o crescimento dos vegetais que acabam fechando na superfície, formando como se fosse um túnel, constantemente região sombreada, bastante úmida, enfim. E no caso das matas ciliares, elas são abertas, não tem lá o fechamento formando túneis, são abertas. Essa é a grande diferença. Mas ambas são importantíssimas para a manutenção de biodiversidade, fator alimentar para esse ambiente aquático. Mas agora a questão é a seguinte, moçada. O aquecimento global acelerar o ressecamento do solo na região sudeste e sul do Brasil, é, até dá para especificar, mas não somente essas regiões. Agora, comprometendo o desenvolvimento da vegetação das matas de galeria, as quais garantem volume de águas dos córregos, que por evaporação levam à formação de nuvens na região, na real, o aquecimento global, ele não tem condições plenas de promover grandes variações de umidade, principalmente em regiões próximas desses corpos d'água. Então, galera, não dificultaria talvez aí o desenvolvimento. A não ser que tivesse um desmatamento na região, a não ser que tivesse, consequentemente, uma devastação, alterando qualidade, diversidade biológica vegetal, talvez dificultaria a reposição da mata de galeria, mas ela ser prejudicada plenamente por essas condições de ressecamento de solo, uma região extremamente úmida, ali próximo, ao lado do ambiente aquático, eu não ficaria com essa alternativa, pelo menos por enquanto. Vamos avaliar as demais. E tem B, olha lá, o desmatamento da Amazônia expõe grandes áreas de solo antes cobertas por vegetação, legal, o que resulta no escoamento superficial das águas das chuvas em direção aos rios, e, consequentemente, em menor volume de água evaporada para a formação de nuvens. Galera, pelo contrário, né, se você expõe o solo, a água que cai na superfície imediatamente ela é evaporada, não tem vegetação para absorver, então você está realizando apenas ou basicamente o ciclo curto da água, caiu na superfície, evapora e vai embora. É, moçada, então, também não ficaria com esse item B. Item C, o aquecimento global acelera a evaporação de águas dos oceanos, intensificando a formação de nuvens que precipitam como fortes chuvas nas regiões litorâneas do Brasil, o que reduz o volume de massas úmidas que chegam ao interior do país diminuindo a pluviosidade. Moçada, também não dá para afirmar isso. Tudo bem, que vai talvez permitir uma evaporação de forma mais significativa, mas não necessariamente nós observaremos este fator ocorrendo apenas na região Brasil, né? E tem outro fator aqui, ó, quando ele fala que reduz o volume de massas úmidas que chegam ao interior do país, galera, na verdade, o que dificulta isso não é simplesmente esta variação plena de evaporação, e sim, formações rochosas que acabam dificultando passagem, como grandes chapadas, né? As próprias serras que acabam dificultando essa umidade de chegar até as regiões mais continentais. Este é o grande motivo de grandes chuvas que ocorrem constantemente nas regiões litorâneas. Agora, você afirmar que isso está sendo plenamente acelerado pela questão de aquecimento global, é muito subjetivo também. Vamos ver se a gente consegue identificar alguma outra alternativa que trata isso de forma um pouco melhor. Olha lá, item D de dado. O desmatamento da Amazônia resume, opa, resulta em menor volume de água devolvido para a atmosfera pela transpiração das árvores. Opa, isso é legal, hein? Alterando a umidade trazida pelos ventos vindos da região norte para as regiões sudeste e sul do Brasil. Fantástico! Os quais levam a formação de nuvens de chuva nessas regiões. Sensacional! Comentei com você, olha, que a gente estava falando um pouquinho sobre as condições citadas no enunciado. De fato, a alternativa D, por enquanto, é a alternativa mais interessante de todas que nós lemos, né? Vamos lá. E tem E. O fenômeno Laninha resulta do resfriamento das águas do Oceano Atlântico. Pode parar, moçada. Não é o Oceano Atlântico, é o Oceano Pacífico. Então, já, ó, já está completamente equivocado, né? Não precisamos nem continuar lendo. Portanto, a questãozinha 62, ficamos com a alternativa D de dado. Dentre todas as alternativas, é a que tem maior coerência relacionada, sem dúvida alguma, ao que foi questionado. Legalzão? Questão 62, primeira fase Unesp 2022. Se liga na bio, galera! Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.